E eu me espelhando nos meus colegas advogados, no Hugo Maia Hugo Maia, estamos trabalhando para reinventar a OAB Me espelhando em vocês, abraço, professora Maria de Jesus Me espelhando em vocês, abraço, James Rodrigues, Celso Malerba Bom dia a todos Me espelhando em vocês, é que eu utilizo as redes sociais dessa forma Lutando por uma sociedade melhor, por uma sociedade menos violenta Eu luto, eu tenho um sonho O meu sonho é viver em paz com a minha família Que são vocês Minha família, meus vizinhos, meus parentes, meus amigos Eu luto, eu rezo todos os dias por uma sociedade melhor Nós estamos vivendo na cidade mais violenta Em uma das cidades mais violentas do mundo Isso é um absurdo